Olá, tudo bem? Você conhece o extrato de café verde? Pois bem, trata-se da nova febre para quem deseja emagrecer rápido. E olha, funciona, hein? Inclusive já foi matéria aqui no SP no ar. Se você quer emagrecer, o momento é agora. Quero apresentar a você um produto natural que vai fazer com que o seu metabolismo fique muito mais acelerado e, além disso, eliminar a gordura abdominal, reduzir o peso, combater a celulite, já falamos do acelerar o metabolismo, regular o seu intestino, controlar o seu apetite, mais eficiência, mais energia e vitalidade e reduzir a ação dos radicais livres. Bem, estudos científicos comprovam a eficácia do café verde. Um mês, você perde, pode perder até 10 quilos, ou seja, 17% da sua gordura corporal. No quarto mês, você consegue eliminar de 2, perdeu de 2 ou 4. Em 2 ou 4 meses, você pode eliminar 25 quilos, que equivale a 15% da sua gordura corporal. No sexto mês, você consegue eliminar mais 10 quilos, ou seja, 10 quilos, mais 10% da sua gordura corporal, que é o caso aqui da nossa amiga, que ela conseguiu fazer essa façanha. Falamos aí que ele queima gordura, efeito barriga chapada, controle do colesterol, acelera o seu metabolismo, né, diminuição de lipídios, né, aquela pochete, né, que é o famoso tecido adiposo ali, né. E é um produto, gente, muito legal. Olha aqui, ó. No caso aqui, a Joana Sala perdeu 10 quilos, a Tereza, ela conseguiu 9, né. A Sabrina Lopes aqui, ela conseguiu 8, né, a Paula Dantas conseguiu 11 quilos, né. Olha a diferença, né, a fisionomia. Parece que é irmã dela própria, né. Então, se você quer fazer como a Monique Nunes, ex-BBB, onde ela conta o seu segredo, né, ou seja, como ela conseguiu emagrecer, é, o produto é esse aí, ó, desafio 30 dias. Se você tem 30 dias aí pra, é, ter resultado. Se você não tiver os resultados, eles devolvem 100% do seu dinheiro, tá. Então, nós vamos para as ofertas, ó. Um pote, três potes, cinco potes, dez potes. Você vai escolher, né, o link pra fazer a sua compra está aqui na descrição do vídeo. Basta vir aqui nesse site, né, no site oficial, tá, não existe, não existe outro site. E escolher qual que é a oferta que melhor lhe agrada. O campeão de vendas é esse aqui, olha. Com 55% de desconto, né, ou 12 parcelas aí de R$44,00 com R$0,50. Tá, então, benefício mais benefício com visto na televisão, tá legal? Então, é isso aí, é recomendado por médicos, né, e nutricionistas, né, aprovado pela Anvisa também, viu, gente. Fique esperto aí pra que você não conte gato com lebre por aí. Quem não precisa do Green Coffee Curve? Se você perde e ganha peso facilmente, então o Green Coffee não é para você. Se você não tem dificuldade em levantar e ir pra academia, ele também não serve. Se você já tem um corpo que sempre sonhou, também não serve. Quem precisa? Você que está cansado de tentar dietas e nada funciona, quer resultados rápidos e fáceis, não tem muito tempo, mas ainda sabe da importância da saúde, tá, então não perca essa oportunidade, tá legal? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tudo de bom pra você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.